Gente, o YouTube chegou assim, o cúmulo do acúmulo. Não tem nem como explicar determinadas atitudes das pessoas. Pessoas leigas querendo falar como médicos, querendo diagnosticar, querendo até fazer procedimentos médicos, procedimentos que se você não tomar cuidado, você fica surda, você causa lesão no típano e é surdez para o resto da vida. E mais outras coisas, é confundindo doenças com câncer, pessoas que estão abrindo lives para se vangloriar de doenças das pessoas. Gente, Jesus está voltando. Só pode ser isso, porque as coisas que eu estou vendo no YouTube, sabe? A culpa não é do YouTube, a culpa é dessas pessoas que não têm conteúdo e que estão atrás de visualizações, de sensacionalismo, usando desgraça, usando mentiras, usando doenças, fazendo do YouTube filantropia. Então, está uma coisa horrorosa, 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 que não tem, sabe? Esses canais aí querendo competir. Gente, o YouTube não precisa de vocês, não. Tem gente aí, vários artistas agora estão entrando na plataforma, que um artista aí... Nós temos o Carlinhos Maia, é o segundo maior do mundo. Tá bom? Então, o YouTube não precisa desses canais aí fuleiro, não. É onde que ele vai passar na Vale, se vocês não tomarem cuidado. É um tal de filantropia, é uma tal de pedição de dinheiro, é uma tal de colocar menor, sabe, em live pra comover as pessoas. E sair, gente, pela lei, não pode. Você não pode usar o menor pra nada, a imagem do menor. Mesmo você sendo mãe e pai, você não pode usar a imagem do menor. É lei, é lei. Falar da vida dos outros, falar besteira, xingar, tudo isso vocês sabem. Agora, quando se refere à lei, vocês não sabem. Sabe, é uma coisa assim que tá ridículo. Não tem conteúdo nenhum, sabe. E cadê o conteúdo que a plataforma pede? O que vocês estão passando de bom pras pessoas? Mentira? Fazendo procedimentos ilegais, que isso aí é um procedimento ilegal. Se você não é médico, se você não é enfermeiro, você não é capacitada pra fazer. Aonde aprende? No YouTube. E o YouTube ensina o quê? Você ensina o seu, o que você tá ensinando? Qual é a sua qualificação pra ensinar? É o que o YouTube tá fazendo hoje em dia. Botando pessoas como você pra ensinar alguma coisa que vocês não sabem nada. Dá pra vocês entenderem? E vocês estão estudando no YouTube? Vocês estão estudando o quê? No Google? Lá? Lá tem informações que vocês passam. E aí? Vê se tem algum médico. São pouquíssimos. ensinando procedimentos no YouTube. Vê se vocês encontram médicos se ensinando procedimentos. Como eu vejo, estou vendo aí, esteticista, porque eu não quero entregar. Ensinando procedimento. Não pode. Não pode. Principalmente drenagem linfática. Você não pode ensinar drenagem linfática em canal de YouTube. Porque você sabe que existe os prós e os contras. Tem muita coisa errada, gente. Tem muita coisa errada. Tem pessoas falando que depressão é doença de rico. Gente, vão se catar. Vão se catar, vão estudar, vão aprender. Sabe? Que depressão não é doença de rico, não. Depressão é como, é uma doença, é uma doença. É como se fosse um câncer, uma lepra, uma leucemia. É uma doença. Tem que ser curada. Tem que ser tratada por médicos. Eu tratei com médico e tratei também no meu lado espiritual. Porque nada é do que são mágoas guardadas. Como você aí, que não libera perdão, não libera nada. Aí vai acumulando, 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 acumulando. Aonde vem o câncer, ninguém sabe depois, né? Você quer ter um câncer? Aí você sim, você pode correr o risco de ter um câncer. De tanta mágoa, de tanta adrenalina que você está acumulando dentro de você. Libera, 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 libera. Nós estamos no final do tempo, gente. Libera perdão, libera tudo. Porque quem é você? Será que você não fez mal pra ninguém? Será que você não causou mal pra ninguém também? Então quem é você pra julgar? Gente, Deus, Deus não... Deus não... Não é assim que Deus age, não. Você não pode botar palavras na boca de Deus. Até na boca de Deus você tá querendo botar palavras. O que está escrito que Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Porque Deus também pode consumir você. Que tá usando termos errados aí na internet. Pode consumir a mim. Eu não sei meu dia de amanhã. Eu não tenho direito de julgar ninguém, gente. Eu não tenho direito de julgar ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. Também não sou pior. Mas também não sou melhor do que ninguém. Eu posso hoje mesmo vir a morrer e perder. Se eu não estiver bem com as coisas de Deus, perder minha salvação. Então parem de falar besteira. Parem de falar que o índice não tá com depressão porque ele é milionário. Vocês sabem como foi a vida dele? Você sabe quanta tristeza está acumulada no coração dele? Quantos perdões que ele tem que doar? Pedir? Pra ficar livre da depressão? Você sabe o sofrimento que ele teve no passado? Hoje ele é um homem rico, mas ele foi pobre. Então pare de julgar ele. Ele é uma pessoa, um ser humano que está precisando de ajuda, está doente, está com depressão. E eu falo pra você isso. Além da ajuda carnal, com médico, procura também ajuda espiritual. Eu sei que você é católico, procura ajuda do padre Fábio de Mello. É uma pessoa maravilhosa. Eu já vi vários palestras dele sobre depressão. E a gente precisa sim, não sei qual é a sua crença, não sei, não sei. Mas a gente precisa ter algo, uma força, que se chama Deus. Deus. Só ele na nossa vida. Então vocês parem de julgar que o YouTube vai acabar por pessoas como vocês. Por pessoas que estão pedindo dinheiro em live. Está a coisa mais ridícula o YouTube. E o YouTube está acabando, tá gente? Agora eu quero ver vocês fazerem isso no Instagram. Se vocês vão ter esse espaço que vocês estão tendo no YouTube. Tá bom? Beijo, beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Mais amor no coração, tá? Tchau. Tchau.